O Banco C6 acaba de lançar mais um cartão de crédito Black, é exatamente isso. E se você quer saber de todos os detalhes, quais são os benefícios, pontuação, anuidade, assista esse vídeo até o final. Se de repente você tem o C6 Platinum e queria fazer upgrade para o C6 Carbon, mas você acha a anuidade meio cara, agora existe uma opção intermediária entre o Carbon e o Platinum, um novo cartão de crédito Black com menos benefícios, mais barato e talvez faça sentido você fazer a solicitação. Inclusive é o seguinte pessoal, eu coloquei esse cartão na nossa planilha aqui do canal para a gente saber quantos pontos a gente ganha com gasto de mil até dez mil reais com todos os cartões do Banco C6. Eu vou te mostrar aqui no aplicativo do C6 como que você pode fazer upgrade ou downgrade para a versão Black do cartão. Então você primeiro clica na parte de cartões aqui, nessa parte aqui você pode clicar em todos e aqui ele já abre o ícone upgrade ou downgrade do cartão. Clica aqui que você vai ter todas as informações. E daí ele vai abrir essa página, você pode ver que o meu cartão atual é o C6 Carbon e se eu arrastar para o lado, ele já está disponível a versão Black do cartão de crédito. Então ele tem anuidade 12x50 reais, que dá um total de 600 reais por ano. C6 Atomos ele vai te dar dois pontos a cada dólar gasto no cartão de crédito. Acesso à sala VIP só tem da bandeira Mastercard, que é no terminal 3 de Guarulhos. Todos os benefícios Mastercard, cartão adicional custa 25 reais para você fazer a emissão, o envio do cartão e você tem direito a um tag de pedágio grátis. Então pode fazer muito sentido, de repente, da sua estratégia aí, anuidade atualmente do C6 Carbon está a 98 reais em 12 parcelas. E para você ficar isento, você tem que gastar acima de 8 mil reais. Já o C6 Black, anuidade é 50 reais e com gasto acima de 5 mil você fica isento. Então pode ser uma boa estratégia, sim, de você continuar o seu relacionamento com o Banco C6. Agora vamos dar uma olhada na minha planilha pessoal aqui. Quantos pontos de fato a gente consegue ganhar com gasto de mil, dois, três, cinco mil reais, dez mil reais com esse novo cartão de crédito do Banco C6. Então essa é a nossa tabela aqui que a gente consegue comparar todos os cartões. O Banco C6 tem um cartão básico, sem anuidade, ele pontua 0,05 pontos. Logo, se você gastar mil reais, você vai ganhar 50 pontos. A anuidade é zero. Depois tem o C6 mais pontos, que foi alterado o valor. Era 6 reais, agora está 8 reais para você ter esse plano. Ele pontua 0,28 a cada real gasto. Logo, se você gastar mil reais, vai ter 280 pontos. Tem o C6 mais bônus. Ele pontua 0,28 mais 600 pontos todos os meses. Então a mesma lógica, você vai ganhar 880 pontos com gasto de mil reais e custa 22 reais. Tem o C6 Platinum e aqui tem uma confusão. O C6 Platinum tem duas versões. Sem anuidade, sem programa de pontos. Com anuidade, com programa de pontos. Aqui eu estou colocando a versão com programa de pontos. Você paga 40 reais mensais e você pontua 0,40 a cada real gasto. Só que aquela fatura que você fechar acima de 4 mil reais, você recebe o estorno da tarifa. Então você não paga anuidade com gastos acima de 4 mil reais por mês. Por isso que está em verde na nossa planilha aqui. Gastos acima de 4 mil reais, você não paga anuidade, entendeu? Então aqui seria uma pontuação livre de custo na versão Platinum. Esse é o novo cartão de crédito, o C6 Black. Ele pontua 2 pontos por dólar e não por real. A cotação do dólar de hoje está 5 reais e 6 centavos. Então esse ficaria o cenário. Com gasto de mil reais, você ganharia 395 pontos. E é por isso que eu sempre falo para vocês que você precisa encontrar o cartão de crédito adequado para o seu perfil. Olha que interessante. Para quem gasta abaixo de 5 mil reais com a versão nova do cartão Black, você vai pagar uma tarifa de 50 reais. Então vamos pegar o gasto aqui hipotético de 2 mil reais. Então com a versão Black você ganharia 791 pontos, já com a versão Platinum 800 pontos. Então por exemplo aqui você conseguiria 9 pontos a mais por mês, pagando 10 reais a menos de anuidade ou de mensalidade em cara e da forma que quiser. Então por exemplo, com gasto de 2 mil reais, entre esses dois, a melhor opção seria o Platinum. Só que de todos eles aqui, a melhor opção seria o C6 mais bônus, que você ganharia 1.160 pontos pagando 22 reais, entendeu? Por isso que eu falo que você tem que entender essa dinâmica, senão de repente você está com um cartão de crédito aí, que você está pagando muito caro pelos seus pontos, você poderia ter outra opção melhor. E no C6 Carbon aqui, com gasto de 2 mil reais, você conseguiria 988 pontos pagando 98 reais, caríssimo, não vale a pena. Lembrando que aqui você fica isento de pagar a tarifa com gasto acima de 5 mil reais, são faturas fechadas acima de 5 mil reais. Já o C6 Carbon continua da mesma forma, você ganha 50% de desconto se você gastar acima de 4 mil, abaixo de 8 e 100% de isenção, né? E se você gastar acima de 8 mil reais por fatura. Então, por exemplo, se você gasta acima de 8 mil todos os meses, o Carbon é a melhor opção. Se você gasta acima de 5, abaixo de 8, o Black é a melhor versão. Se você gasta entre 4 e 5 mil, abaixo de 5 mil reais, o Platinum seria a melhor versão. E se você gasta abaixo de 4, o C6 mais bônus seria a melhor opção para você. R$22 por mês, você ganha 0,28 mais 600 pontos bônus todos os meses. Agora, a minha opinião pessoal, até agora só passei as informações. Eu acho que é uma ótima possibilidade de Cartão Black para aquela pessoa que não consegue atingir o gasto de 8 mil reais com o C6 Carbon. Lembrando que se você manter acima de 50 mil reais investidos no Banco C6, você também tem o Carbon livre da anuidade. Então, nesse caso, faz sentido. Às vezes você gasta 3 mil por fatura, mas você deixa lá 50 mil reais aplicados, você pode ter o Carbon isento de anuidade. Faz muito sentido. Caso contrário, não. Você tem que entender o melhor cartão de crédito adequado para o seu perfil, senão você paga muito caro para ter esses pontos átomos. Lembrando que o novo cartão Black do Banco C6 não dá acesso via Lounge Key, mas ele dá acesso à sala Black Mastercard lá no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Lembrando que os pontos átomos são valiosos no mercado, porque você pode trocar para Latam Pest, Tudo Azul, Smiles, TAP e também você pode trocar por pontos livelo onde o seu leque de opções é muito maior. Então, faz muito sentido sim. Na minha opinião, o programa átomos é um dos melhores programas de fidelidade do Brasil. Só está atrás do programa livelo e esfera. O terceiro, na minha opinião, é o programa átomos. Justamente por a gente poder trocar por pontos livelo, que são os melhores pontos do programa de fidelidade de banco. O Banco C6 fez várias mudanças no regulamento, nos seus cartões, benefícios. Eu, particularmente falando, vejo isso como algo positivo, porque o banco vem enfrentando um problema financeiro. 2022 fechou com prejuízo de 2,2 bilhões de reais e está fazendo várias mudanças para mudar esse cenário. É melhor que o banco faça essas mudanças e consiga reverter esse cenário de crise do que ele deixe esse monte de benefícios e abra falência daqui 2, 3 anos, entendeu? Então, pensando a longo prazo, eu acho que é uma ótima alteração que o Banco C6 está fazendo e, com certeza, vai melhorar esses números aí que veio acumulando prejuízos. Agora, deixa aqui nos comentários. Você vai aderir a esse novo cartão de crédito Black do Banco C6? De repente, você tem o Platinum e gasta mais do que 5 mil por mês? Faz muito sentido. Ou se, de repente, você tem o cargo e está achando pesado manter o cartão, talvez faça sentido você fazer downgrade. Deixe aqui nos comentários a sua opinião que eu vou responder todo mundo. Lembrando, hein, se você tem dificuldade em aumentar o limite do seu cartão de crédito do Banco C6, vai aparecer um vídeo aqui que eu passo algumas dicas que podem te ajudar com essa questão de limite. Se inscreva no canal, ative as notificações, fica com Deus e até o próximo vídeo.